Se você fez o último concurso da Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia, fique atento porque a Prefeitura de Goiânia está convocando novos candidatos. O concurso foi realizado em 2016 e a Prefeitura de Goiânia convocou 1.302 candidatos aprovados. O edital com o chamamento foi publicado na edição de ontem, quarta-feira, no Diário Oficial do Município. Os convocados têm um prazo de 30 dias para agendar no site de concursos da Prefeitura a entrega dos documentos necessários para a posse. Eles deverão ser entregues na Central de Atendimento ao Cidadão no Paço Municipal.